Salve, salve galera, aqui é o House, bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Zoo, segunda temporada galera, certo? Hoje a gente vai fazer o recinto dos aquáticos, eu sei que muita gente pediu, né? Muita gente pediu aquático e onça, hoje vai ser dos aquáticos, em breve a gente vai fazer da onça e de todos os felinos que tem no mapa, certo? Então galera, ó, a gente vai partir lá pra construção, vocês vão curtir aquela timelapse lá, certo? Mas não deixa de assistir o vídeo até o final e já deixar aquele curtir, deixar aquele like, certo? Aproveita e se inscreve no canal também. Bora lá então? Fala aí, House, olhe para trás. O que que manda? Olha ali, House. A mesma praça, o mesmo banco, as talas, vista, baby. Muito bom, cara. A gente, ó, vamos colocar isso aqui na área de alimentação, vai ficar muito legal, procura outras ideias também pra gente enfeitar a área de alimentação com esses blocos com letras. Dá pra escrever, né? Mas pessoal, me sigam por um momento que eu tenho uma geringonça que eu vou mostrar pra vocês. O que que será que tem? O que que será que tem? Vai lá, tá. Ó, vem aqui todo mundo. É, eu fiz bem escondidinho aqui do resto, só que é algo muito secreto. Olha o Tucano que ele entra dentro, já vê. Ó, você tá vendo essa geringonça aqui? Fiz. Ó, primeiro a gente aperta esse botão e sai um gão. Ah, a gente puxa isso daqui e agora o ganso vai ficar preso no ganso. É, que que é isso? Fizendo isso comigo toda hora. Mas por que que tá preso nele? Ah, você tá com o ganso pra fora, velho. Que que é isso? O cara tá com o ganso pra fora, velho. Que que é isso? Não tem consigo, velho. Só o desativando lá, velho. Vou focar ele pra uma parede, velho. Deixa eu tirar, vai, mano. Deixa os ganso em paz, velho. Sorta o ganso do Dyrp, coitado. É o novo corpo dele. Bom, galera, vamos lá, vamos construir. De volta. Porém, tem mais uma coisa pra dar a mostrar. Tem dois, ele é um, seis, três cabeças agora. Calce, você tá vendo essa caixa aqui dentro? São novos moradores dessa geula. Novos moradores? As tartarugas alligator. Eita, que da hora, velho. Elas podiam entrar nos répteis em vez de tudo aqui, né? Não, elas moram em infância. Mas elas vão brigar com jacarés? Não. Casal de tartaruga alligator, galera. Olha que bonito. Esse animal é da onde? Ele vive em algum lugar dos Estados Unidos, porém, tem uma espécie que é parente dele que vive por aqui. Por aqui no Minecraft? Não, por aqui no Brasil. Ó, inclusive, galera, deixa aí a sugestão de nome aí pra tartaruga alligator. Mas especifica que é pra tartaruga. Certo? E são só duas, não são quatro, não. Porque senão... Aí, coloca tartaruga ninja, Michelangelo, Leonardo... Mano, vamos ser criativos, pelo amor de Deus. Ah, não! Eu tô preso na lâmpada. Eu tô preso na lâmpada. Socorro. Volta aqui, meu filho. Lâmpada? Sorta uma enderpew por aí, velho. Aí, porra, saiu. Enderpew... Não brinca com o enderpew, velho, que ela é perigosa. Me ajuda! Tão se debatido aqui. O que que isso aí é? O Bambi? É o Justin Bieber. Vamos lá, bora. Vamos lá fazer o aquário, galera. Vocês vão ver. Depois a gente conversa mais sobre a inspiração que a gente teve pra fazer o aquário. Vamos lá, não deixar surpresa, madapaca. Ixi, tá espalhando bicho do demônio. Eita, pega. Super. Bom, galera. A gente vai vir fazer a construção. Agora eu vou tentar abordar diferente as construções. Eu vou mostrar na timelapse, mas a gente vai fazer algumas pausas no meio da timelapse pra explicar algumas coisas do projeto. Por exemplo, aqui a gente vai vir pra esse lado agora. Esse lado aqui é o lado dos herbivores. Inclusive, tem que falar... Eita, pega. Tem uma aranha solta ali, velho. Vixi. Ele é da perigosa, hein? Vixi. Aquela... No quê? Vem ver aquilo ali, ó. Aquela ali, ó. Morde e faz xixi em cima ainda. Ai, foda. Não é nada. Eu vou tentar desfihar. Eu vou ir, velho. Eita, pega, velho. Jesus. Raul, cuidado. Sai pra lá. Por que eu tô aflutuando? Por que eu tô aflutuando? Volta aqui, galera. Não fica dando TP, não. Vai ficar alagado. Eu não tô. Ó. O que tá acontecendo aí, Dirk? Tava aflutuando do nada. Tem um bicho ali? Não. Ó lá, ó. Ó o bicho lá dentro, ó. Tá vindo aí, ó. Galera, aqui a gente tá... Aqui é o lugar do Zerbiv. Inclusive, eu vou falar pra galera... Vamos colocar... Uuuh, o que que é isso, velho? Tem. Pelo amor de Deus! É o passo. É o... Meu Deus, vamos colocar... Placas, velho. Alguém tem uma espada, mano. Mata esse bicho, pelo amor de Deus. Vamos colocar placas. Não, ele é amigo. Colocar placas identificando os lugares, galera. Nossa. Ele é amigo, Raul. Tá. Amigo, mano. Amigo, Raul. Pelo amor de Deus, velho. Caraca. Mano. Vocês são muito filha da puta, velho. Não tem nada. Não, não fez. Quem foi que colocou no survival? Agora eu vou entrar aqui no modo criativo, galera. Pra mostrar pra vocês aonde que a gente vai fazer, ó. A gente vai vir pra cá. Pra esse lado ao contrário aqui. Atrás do recinto dos macacos. Mais ou menos aqui. Eita, pega. Tem uma senhora aí no meio do mato fazendo xixi. Ih, rapaz. Deixa eu ver. Aqui, galera. Essas outras ilhas aí, galera. A gente vai usar elas pra outras coisas, tá? Só que a gente não pode falar. Beleza? Então vai ser bem aqui que a gente vai fazer o aquário. Bem nessa parte de zona aqui. E agora sim. Definitivamente vamos partir pra... Time Lapse. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tá bem perto O Fábio Setuval Não sei se esse é o sobrenome dele Tá aí, Fabião O Gustavo Strabele Acho que eu já coloquei ele, hein O Rafael Rafael X Dricks Não, Rafael XD Dricks É isso aí O Asa Flamejante, meu querido amigo O Asa Flamejante E é isso aí, galera Os nomes que eu escolhi Hoje foram esses, tá Eu vou escolher mais ou menos entre 10 nomes Pra pôr, beleza Mas continue deixando Sugestão pra pôr os nomes nos bichos Nesse vídeo E no anterior a gente não colocou Nome nos répteis, né E nesse vídeo a gente não colocou nome nos herbivos A gente vai fazer um vídeo colocando nome Todos eles de uma vez só Porque vai ter um vídeo que a gente não Vai pôr recinto nenhum Que a gente vai fazer construções de outras coisas Tá ligado E aí coloca o nome em todos os bichos Então continua colocando aí a sugestão Que o vídeo mais cedo ou mais tarde vai vir Tá Não pensa que quem deixou sugestão pra herbívoro Que eu vou esquecer não Já peguei, já tirei as prints Já tá guardadinho E a gente vai fazer o vídeo mostrando Os nomes que vocês batizaram os bichos Certo Então é isso aí, galera Bora voltar pro final do vídeo Bom, galera, vamos lá Galera, a gente finalizou aqui Certo O aquário que vocês tanto pediu Foi uma das construções mais bonitas que a gente fez Fiquei muito orgulhoso Que eu passei Galera, a entrada Como a gente vai mexer com o negócio de água A gente deu aquele chá Aquele Clima Clima não Aquele Aquela cara de Templo Do Minecraft Colocando assim a entrada pra lá Esses blocos aqui Depois a gente vai colocar a blaca aqui falando Setor Aquário Aquário Foi o DIRB, cara Ele sai pôndo essas lanternas de tudo quanto é lugar, velho É igual a iluminação com tocha, cara Odeio, velho Nossa senhora Tem uma coisa que eu fico puto É sem me chamar pra ver sua construção E tá cheio de tocha dentro Nossa Sai da vontade de vomitar, velho Deixa o garoto brincar Ah, galera Aqui é a entradinha, tá A gente tem que cobrir aqui depois A gente esqueceu Ó Tem as iluminação aqui O DIRB tá espalhando as lanterninhas Aí tudo bem Pendurada, tudo bem Pendurada, você pode pôr quantas você quiser Aqui é o caminho, certo, cara A gente fez Tudo essa decoraçãozinha Certo Aí a gente vem pra cá E aqui está O parque Isso daqui é pra lembrar Uma espécie de onda Alguma coisa nesse sentido É o monumento da Quem é você? Eu sou o Diotarokudo Biólogo Que que esse cara Mano, para de ir pro seu maldito, mano Nossa, cara Nossa Vamos lá Aqui é a entrada, tá, galera Aqui a gente vai pra parte de baixo Tem um caminho aqui pra cima Pra entrar por cima Uhum Tem que passar pro ladinho aqui Uhum Aqui é o caminho por cima Vamos primeiro por cima Vocês já estão vendo aqui Os lugares Olha, galera Como ficou bonito isso Vamos lá Quem que vai fazer as honras De apresentar os tanques Vamos começar por esse azul aqui Quem que está morando nesse tanque azul? Pelo que eu consigo ver aqui Tem animais no abissal Meu, tira essa Olha que coisa horrorosa Isso aqui, velho Como vocês conseguem colocar Esses animais abissais Ó, aqui são os animais abissais, mano Ó Tem o Angler Eu consigo ver Quem que é o outro cara ali? Pelo que eu vejo Esse daí é um tubarão do Andy É um tubarão do Andy Eu não sei o que quer dizer isso Mas aqui está fechado, tá, galera? Esses bichos assim Eles 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 Não pulam da água Aí a gente deixou fechado Pra poder ver eles por cima Pra dar uma sensação louca Assim, ó Da hora, da hora, da hora, da hora Quem quer fazer a apresentação desse aqui? Esse aqui são os pinguinos Ó, que bonito Tem um narval E as belugas também Ó, que da hora Olha a beluguinha Que bonitinha, velho Esse aqui é como as belugas Dá pulo fora d'água, galera A gente teve que fechar Com o bloco invisível, velho Elas dão cada pulo, velho Cai lá no mar, lá, ó No marzão Nossa, olha o Zubuma Fu Lá no mar, velho Só dá pra ver o rabo dele, velho Meu Deus, cara Aqui, esse do marronzinho aqui Quer falar que é esse aqui, Nick? É um bando de bicho aleatório Ai, não Aqui não tem vidro Meu Deus Caraca, as piranha, velho Puta vida Como é que eu saio daqui? Meu Deus As piranha vão me fuzirar Cadê o bloco? Meu Deus do céu Sai daqui Essas malditas Ah, mano Vocês estão zoando comigo? Cadê esse buraco Eu não estou conseguindo me enxergar Ah, mano Puta que filha, velho Eu virei comida de piranha Eles taparam Depois você caiu Olha aqui os vagabundos, velho Calma aí Eu já estou voltando aí Eu não vou mais pular aí dentro, não, velho Olha o minho da lanterna, lá Mas, Raul, deixa eu te explicar Que daqui são as criaturas do Rio Amazonas Tem peixe boi Tem boto cor-de-rosa Caraca Esse roxo aqui Esse roxo aí é do tubarão Do tubarão Esse aqui é o tubarão Blade, né? Olha lá Quem gira mais Eu vou fazer o alimento dele Ow, que que é isso? O que que está acontecendo? Tem um besouro Meu Deus Meu Deus Bicho O bicho me deu uma mordida na bunda, velho Aqui é a área da foca Bora entrar aqui pra brincar com ela Vamos lá, vamos lá, Deep Vamos lá, vamos lá, Nick Bora, vamos lá Olha que da hora Olha que da hora Olha que da hora As foca e o Leomarinho Ou não, é só a foca É só a foca Vamos dar uma mergulhada pra nadar Deixa só o alimento Deixa eu passar um bestinho Nossa, velho Ai, que bonito, galera Da hora, da hora, da hora demais Que que é isso? Deu um baiacu aqui, ó Eu tô preso Tá preso mesmo? Ele tentou comer os peixes, ó Como que ele ficou Tá, beleza Esse daqui é a... A... Foca, né? Qual mais que tem? Aqui tem as ariranhas Vamos entrar aqui As ariranhas e as lontrinhas Ah, são as lontrinhas Essa daqui é a ariranhas Essa daqui que tão... Eita, sem acasalamento Aqui no par Isso aí Da hora, da hora Isso aqui é enfeite, só Tem como jogar peixe mesmo pra ela? Não Isso é da hora Não, peixinho Olha aqui o peixe Eles vão... Ó, elas vão começar a caçar ele Assim que perceberem o peixe Olha lá, olha lá Vou precisar amar o ninja aí Olha lá, olha lá, galera E aqui tem um... Daqui é a sessão Recife de coragem Ai! Esse teto tá todo esburacado Em todas as jaulas É, mano Esse vídeo... Tipo, ah, pera Eu tenho que entrar aqui de novo Mas eu não quero... Mas eu não... Mas eu já... Sabe, eu vou quebrar Foi assim de TNT Games Morreu É a morsa Cuidado com os dentão A morsa Ó, que bonitona Esse aqui é o Leôncio, né? Ó, o Mondega Ó, o Mondega Muito bom Olha lá os ganfinhos pulando Não É que eu quero saber Pra descer lá embaixo Deixa eu mostrar isso aqui, ó Isso aqui, galera É uma espécie de monumento, ó Monumento, ó Descoberto ali, ó Que da hora Fica... Graças a isso, pessoal Apesar dessa decorativa A gente consegue explorar Sem se afogar O... Tem mais aqui Por isso a gente vai descer, ó Ó, porque é pra tirar foto, sabe? Aí o que acontece é o seguinte A gente tem... A gente tem... Afastinado por um marão Tirar foto A gente tem esse... Esse jeito aqui De ver os bichos, né? Vocês podem chegar bem pertinho dele Ó, que nem os pinguins Tá ligado? Ó, tem aqui o... Só que a gente tem... Só que aquário Não é aquário Se for só exposto assim, né, galera? Isso aqui tá parecendo mais um tanque Daquele PESC-PAG Não é só isso, né? A gente vai descer ali Pra mostrar pra vocês A parte de baixo do aquário, galera Isso aqui deu trabalho Vocês viram na timelapse A gente teve que explodir tudo isso aqui Explodir, hackear, banir Como que você prefir Ah, pelo amor de Deus Tá poderoso Tivemos que explodir tudo isso aqui, galera Destruir tudo Pra poder cavar embaixo Essa entradinha aqui Depois a gente tenta ampliar ela Pra não ficar tão apertadinha Aqui assim, ó Sabe? Tenta ampliar ela Pra o pessoal poder passar, né, mano? Porque... Imagina que são... Mano, para de colocar essas coisas Pelo amor de Deus, velho Eu tô sem ferramenta aqui Pra quebrar essa desgraça, velho Aqui, galera É a parte de baixo, ó Onde a gente vê os tanques Olha que lindo, cara Nossa Nossa, cara Eu acho que se eu fosse num lugar desse de verdade Eu acho que eu poderia morar dentro Num lugar desse, cara Olha que la hora Não entro em morar dentro Não Não, morar dentro de um espaço desse, velho Olha que coisa linda Olha, cara Nossa, todos os bichos piranhudos aqui Que me massacraram quando eu entrei lá Encontrei o house Eu sou aquele dentuço lá do fundo Cadê? A baleia Ai, ai Que zoeira Os caras zoando Olha a baleia orca, galera Olha que bonito, cara Nossa Essa construção aqui foi a mais bonita, cara Nossa, eu nem lembro Acho que eu fiz um aquário no primeiro zoo Era uma piscina, né? Era um piscinão Piscinão de ramos Não tinha nada lá Tinha só uma tartaruga Oi, Fala, Liz Cadê as tartarugas aquáticas? É Eu coloquei os ovos Elas vão chocar daqui a pouco Ah, elas vão chocar Pode crer, pode crer Elas vão chocar, cara Olha que da hora, velho Nossa Tubarão Tubarão Blade Olha aqui Olha Olha aí, cara Aí, Nick Você falou Falei pra você que ia pagar aquele milkshake Pagar pra você aquele milkshake lá agora Pra falar pra vocês Essa aí é a minha lojinha Chamada golfinhos.org Pega lá Pega lá O milkshake lá É aqui Onde é que aquele Aquele anão asiático trabalha O anão do cachorro O cachorro chinês lá É É aqui mesmo Pega um milkshake Pega pra você também Eu pago pra você, mano Pega lá Pega lá o milkshake Lá pra você Eu vou pegar os peixinhos aqui Eu vou pegar o leite mesmo É que da hora Aqui Nós temos os narvais Relaxa Eles não querem me matar Uma coisa Você sabia que narval não tem chifre? Chifre? Não Sabia não Isso que ele tem É um dente Os narvals Só tem dois dentes Só que normalmente Só um deles Cresce Até perfurar o lado E virar Esse espeto Que ele tem Caraca Tem pequena chance De um nascer Com dois espetos Caraca Que doideira Aqui a gente pode nadar Com os bichos Tem vários Recitos Da beluguinha Acenar pra gente Se a gente ficar aqui fora Ela vai dar uma acenada Pra dar um tchau pra gente Nossa Mas ela tá quase saindo Da jaula Olha lá Deu 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 Ela deu Aqui eu vi Que bonitinha Ela deu um tchauzinho Olha lá galera Dá uns pulão lá embaixo Nossa É muito irado Que demais Cara Errei o botão de emergência Espera aí Pegou o botão de emergência Eu Bota aí o botão aí Ai meu Deus do céu Estrapalhou isso Bota aí em cima O botão de emergência Eu tenho o botão de emergência Aí Bora entrar Você falou que ele tava resistente Tá me mordendo muito Eu sabia que ia acontecer Olha Olha o tubarão doente Meu Deus do céu Olha o tubarão doente Matando Que coisa linda Não tem botão Do lado de dentro Do Nicolas Ai meu Deus do céu A gente vai ficar morrendo Que arrasadita Tchau Ai meu Deus do céu Abre aí pra mim Agora para pra olhar O meu de boa dele Dá pra ver Ele tem A boca de cavalo Tá maluco Certo galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixa aí a sugestão De nome Deixa também o nome Pra você entrar aqui No painel dos inscritos Deixa o like Se inscreve no canal Deixa a sua opinião Do que você gostou Do que você não gostou E é isso Acompanha os outros vídeos também Galera A gente vai trazer muitas novidades Em breve aí Tem outras séries de Minecraft Vamos trazer também Outros games Certo Como sei lá Não sei que jogo Que a gente vai trazer Enfim E é isso aí Se inscreve no canal Deixa o like Vejo vocês no próximo vídeo Um abraço Valeu Valeu Tchau 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 Tchau